Que horário maravilhoso do Fight Night desse sábado, né? Com o card principal começando às 5 horas da tarde de Brasília. O motivo da mudança é muito simples. Esse evento seria em Londres e foi transferido para Las Vegas em cima da hora por causa da pandemia. Mas como o card foi todo montado para a televisão e para o público inglês, resolveram fazer um horário melhor para aquele mercado. E nós que cobrimos MMA aqui no Brasil agradecemos. De todo modo, um dos grandes chamarizes dessa noite era, sem dúvida, a estreia de Patty, o malvado Pimblet. Uma das maiores promessas saídas da Terra da Rainha nos últimos tempos. E aí é simplesmente impossível não começar comparando, traçando paralelos. O cara é ex-campeão peso-pena do Cage Warriors, muito agressivo, carismático, falastrão e ainda tem visual exótico. Não tem jeito. Quem bate o olho pela primeira vez crava. É a versão 10 anos mais jovem do Conor McGregor. Mais jovem e precoce, porque o Pimblet estreou como profissional no MMA ainda menor de idade, com 17 anos. E hoje, com 26, acumula 3 lutas amaduras e 19 profissionais. Reza a lenda, inclusive, que o Betty já recusou duas propostas do UFC no passado, por ainda se considerar muito jovem e cru para o maior evento do mundo. Para quem nunca o viu lutando, é um cara grande para o peso leve, com 1,78 de altura, a mesma altura do Charles Dubronx. O que dirá para peso-pena. Ele no UFC já estreou como peso leve. E ao contrário do notório, ele é mais grappler do que striker. Péria faixa preta de jiu-jitsu. Quase metade de todas as suas vitórias no MMA foram por finalizações. Mas ele também vem melhorando bastante na trocação, principalmente no setor dos chutes. E sim, lembra também o McGregor no início ali do UFC, né? Que chutava bastante antes de colocar as mãos. Pois bem, como o UFC historicamente gosta de agradar bastante esse importante mercado e sempre valorizou muito caras como Dan Hardy e Michael Bisping, achei curiosa a escolha do adversário para a estreia do Pimblett, o brasileiro Luigi Vendramini, faixa preta de jiu-jitsu e muito bom em pé. Na teoria, até melhor do que o inglês. Ou seja, nada de carne assada. Estreia contra um cara do mesmo top. 25 anos, 9-2 no MMA. Promessa, luta dura. Mas vamos ao que interessa. E aí, o fenômeno inglês é tudo isso mesmo? Pode repetir o furacão que foi com o Norman McGregor? Foi uma estreia muito maluca. E em primeiro lugar, dá pra notar que faltam algumas cartas no baralho do cidadão, que mostrou pontos fortes e pontos fracos. Os chutes altos e na linha de cintura, de fato, incomodam bastante. Tanto que o Luigi, que é menor, teve muita dificuldade pra se aproximar. Mas quando conseguiu e ficou na distância do box das mãos, saindo da distância do chute, né? Da longa distância, foi um deus no zacuda. Porque o sistema defensivo do Pimblet é problemático. A guarda praticamente não existe. Ali na hora do calor, o cara absorveu tudo com o queixo. Um dos corners, inclusive, deve ter perdido a voz de tanto que berrava. Hands up, hands up, né? Mãos pra cima. Me trouxe recordações ali do Luke Rockhold, que é alto, chuta muito bem, excelente grappler. Mas quando pressionado contra a grade, entra tudo. O Vendramini bambeou ele claramente em dois momentos diferentes. No primeiro, optou por entrar em queda, ao invés de tentar nocautear. E no segundo, o Barry deu as costas e saiu correndo. Esse é o copo meio vazio. No peso leve, ele tem mais de 100 concorrentes. E cedo ou tarde, alguém vai explorar essa brecha. Dito isso, o moleque é sangue no olho. Depois que foi balançado, ficou ainda mais agressivo. Partiu pro tudo ou nada, pra trocar porrada. Não sei se é a opção mais inteligente, mas ali a gente viu o brilho, o orgulho, a competitividade. E foi uma demonstração de força, mesmo magoado, conseguir imprimir uma blitz que levou o Luigi a nocaute. O mais difícil, no entanto, foi entender o que ele disse ao compatriota Michael Bisping na entrevista pós-luta. Eu até me considero fluente no inglês, mas não entendi uma só palavra sequer dita com aquele carregadíssimo sotaque de Liverpool. Mas segundo o site oficial do UFC que me salvou nessa, foi o seguinte, abre aspas. Eu sou a nova vaca leiteira. Sou o maior cara no plantel do UFC agora. É bom que eu esteja no jogo de videogame semana que vem. É simples assim. Todo mundo vai me desafiar a partir de agora, porque sabem que eu sou o cara. Enfim, eu ainda voto na estreia do McGregor contra o Marcus Brimard. Mas o discurso pós-luta e a confiança, claro, são familiares. Até o fato de que ele levou 50 mil dólares pela performance da noite, repete a história do notório. Agora, se Paddy Deberry vai continuar vencendo e virar duplo campeão do UFC, não sei. O feito é dificílico. Mas que ele entretém dentro e fora do octógono e ele é diferente, tenho que dar o braço a torcer. Ele é. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí da estreia do Playmobil de Liverpool, né? Com aquele cabelinho de cuíca. Impressionou ou nem tanto? Vamos com calma. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um recado aos membros do sexto round. Na última quinta-feira rolou a live dos membros. Sorteamos as cinco camisas como essa aqui e outros modelos do mês de agosto. Então, se você é membro do canal, vai lá na aba comunidade. A live está bem divertida. Eu, André e Carrano batendo papo com vocês. E vê se você é um dos sorteados. Bota o e-mail lá para receber a camisa em casa. Beleza? Nesse mesmo Fight Night, falei sobre a luta principal também, né? Teve resenha sobre Darren Till vs Derek Bronson. E vai aparecer aqui do lado assim que estiver disponível. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.